muito entretenimento você tá com medo fica quieto um pouco você 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 tem 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 é como é bicho embaixo da bunda aí não fica quieto meu irmão rapaz tá tirando muita marra hein eu pego um avião para a Bahia aqui na Bahia você tem uma murro na cabeça mesmo não vem não aqui é diferente meu avião aí agora na cabeça na cabeça essa sua toda né a gente a gente se respeita muito tem essa treta tudo muita gente acha tão brincando aquela coisa não a gente pode até brincar a gente respeita o outro mas subiu no ringue velho acabou aí botou a luva na mão né você tava com uma dólar agora tá com destaque está com babi babi para mim é um dos melhores preparadores físicos do Brasil ele preparou o minotauro minotouro entendeu eu acompanho de perto isso porque você foi uma aposta da operação nós investimos no seu treinamento eu quero saber de você como é que você tá se sentindo agora tô me sentindo muito bem tá me sentindo muito bem para derrubar ele com um soco só é um só um só bem dado bem dado é uma diferença grande peso né cara você tá com 100 quilos para o 85 85 milhão não 70 no máximo 75 aí no 70 no brilho preso é muita gente achar o cara mais pesado tem uma pegada maior é tudo vou dar um cachorro ou o dublê meus maiores no caso foram com 59 quilos eu cheguei a eu cheguei a fazer eu cheguei a fazer vinte e dois minutos vinte e nove nocautos consecutivos com 59 quilos e eu sou essa semana eu fiz o spam na academia clube de 18 onças e tava no calciano imagine você com essa cabeça com essa lata na minha frente meu irmão eu não tenho não tem não não tem como errar aí quando você começar a ver o misto vindo de cima para baixo também se prepara não tem como eu não tem como é isso aqui e mexeu mexeu com a minha família também aí aí vira você sabe que não é respeitoso a gente vai um perto do outro não quer matar outro eu vou ter certeza que eu vou te derrubar vai não nessa cabeça não vai eu olho fechado eu consigo bater na sua cabeça consegue não consegue bater mas não consegue acertar de olho fechado tu erra de olho fechado erra não dá para acertar que é isso aqui uma certa não sabe entendeu os calos os calos eu posso lutar com o popó de óculos você não vai acertar nenhum soco pode 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 não vai me acertar nenhum soco pode não vai é bom é bom é bom que quando você segurar na minha testa aqui ó o seu fígado fica a mostra fica perfeito fica perfeito você sabe direto você sabe que é onde fica o fígado e onde fica o baço né sabe e eu sei que você gosta muito de bater em baixo seu fígado fica do seu lado direito lembra disso tá lembre-se disso e seu barco fica do lado esquerdo então a minha caidinha para o lado esquerdo onde você falou que a bota a mão vai ser para esse lado aí tá cair para o lado esquerdo no seu lado direito no seu fígado já era rapaz ó eu tenho visto o treino do dublê ele tá tomando tanta porrada na barriga brother ele tá fazendo exatamente como eu falei quando quando o índice foi lutar eu falei o índice ou falei lucas bate muito na barriga do índice que o popó vai pegar na barriga dele até dolorido tá até dolorido na barriga mesmo o nego tá enfiando a porrada na barriga aí gosta de bater em baixo eu não sei que ele vai tá até aí o início me trouxe para essa área digital que eu agradeço muito não era que já não era para o popó tava esquecido não ninguém esquece os campeões verdadeiros campeões eles não são esquecidos então foi para o boxe cara foi um cara monstro assim e aí vem dublê também indo para o boxe também que ajuda muito que você tem muitos seguidores é um cara que não é só o do cover do van diesel mas também um cara que faz muitas pegadinhas aí que a galera se amarra tudo a forma que você faz a forma que você aborda tudo mas infelizmente você vê que o boxe vai vai apanhar vou apanhar nada mas mas é bom eu tô tipo assim vai apanhar eu vou bater não interessa vou subir para cair na porrada eu tô muito feliz de poder né subir no ringue para encarar o tetra campeão isso aí não cai na porrada eu quero saber se você vai aguentar eu vou meter a porrada em 6 round pode ficar tranquilo né 6 round 6 round papo apanhando vai ficar maneiro vai ficar lindo tranquilo deixa eu te falar com ele dublê tá fazendo espalho do b tô tô fazendo espalho e porque não mostra oi e que não mostra oi tô na próxima vez eu mostro mostra para ver você tomando pau na boca que vai tomar um pau na boca vai ser tu e vai ser um pau grandão olha o tamanho do pau o evento de tapa na cara na hebraica bora fazer dois desafios já tem um dia 26 você fez um para mim não foi lutar comigo dia 26 eu quero fazer um para você tapa na cara primeiro é o meu bora bora na sexta o meu bora bora eu quero dividir você pegar o bora você vai ficar mais emocionante tudo mamar eu tomo conta do fato do show bora eu vou ser primeiro tapa é o meu mamar eita que isso mamar onde é que vou bater você mamar no cabelo irmão olha essa lataria que deus me deu olha isso não é bonito eu estou na clima aí tem vida teve pena de você cara é muito engraçado mamar hipoporo tapa na cara a essa não essa aí vou postar aqui no meu canal lá ele só é bonito porque ele faz Botox e ali o cabelo é né mas aparece tudo bonito não 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 irmão você não tá entendendo eu tenho 30 e poucos anos como é que eu não vou ser bonito surfista é o que mamar eu tenho 30 e poucos anos como é que eu não vou ser bonito eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais para o nosso amigo Júnior Dublé com gentileza primeiro quero deixar as considerações finais aí para o nosso público aí né a galera que a gente teve mais de dois mil e se montando e tudo a galera compareceu galera viu um pouco do que é alguns alguns a gente acha que que desafiar alguém é a falta de respeito não a gente tem respeito um pelo outro né eu tenho respeito você como homem você que é um cara casado pai de família aqui tudo a gente só não tem respeito um pelo outro quando a gente tá em cima do ringue que a gente troca porrada e acabou o respeito tudo isso né então é luta a gente tem contrato local no contrato entendeu a gente tá aqui de fazer uma divulgação de um evento show no evento é que tem muita porrada tem muito entretenimento da oportunidade às pessoas as pessoas que estão em volta do ginásio estão ali trabalhando vendendo sua pipoca vendendo seu picolé vendendo refrigerante vendendo suas coisas as pessoas estão lá dentro segurança garçom é gente que a gente monta ringue aquilo tudo a gente dá trabalho da emprego dá muita coisa muita gente então vocês deveriam agradecer entendeu é o respeito ainda mais pelo boxe o boxe é um esporte respeitado o boxe não esporte que a gente se desrespeita é fora do ringue e em cima do ringue não o desrespeito tá limpa do rique é porrada mesmo pau 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 mas o respeito é total fora entendeu a gente fala aqui que vai bater um outro aquela coisa a gente vai bater mesmo dentro do ringue mas aqui não a gente se complementar na rua na rua a gente se abraça a gente é aquilo tudo mas no ringue é outra coisa então quem tá aí nos acompanhando pode ficar sabendo que a gente vai com a luta de boxe a gente tem contrato no contrato cada um se responsabiliza pela sua saúde cada um se responsabiliza pelo seu treino cada um tem sua responsabilidade é até porque vale nocaute no contrato entendeu é são rounds no contrato tem rounds no contrato quantos jogos são as luvas é de que as luvas de luta mesmo profissional é de 10 onças a gente tá botando só duas onças a mais que é de 12 onças não é uma grandona amortecendo a luvas menores então para vocês entender o que são luvas de onças onças são os tamanhos da luva 18 onça luva de treino 16 onça 11 onça luva de treino 14 um sobre treino 12 11 você bater na mão do professor eu vou você bater no saco que a luva menor 10 11 a luva de profissional de peso pesado acima de 70 de 69 quilos já usa luva de 10 onças abaixo de 69 quilos usa 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 luvas de 8 onças para você ter ideia então é porrada entendeu a gente já não calteia com 16 18 onças imagina com luvas de 12 então fica as considerações para muita gente que entra alguns falam algumas coisas aquela coisa toda é luta é porrada é porrada fala para essa galera é porrada não é brincadeirinha não é pegue obrigado mamá por ter por ter me convidado e de participar dessa terceira edição faz isso que sou eu espero que o babaca do bambam seja homem suficiente também de assinar o contrato para a gente fazer o quarto aí e que seria me despedida bater medo parte do show e depois se Deus quiser trabalhar junto no partido que sou fazendo os bons bons eventos aí para nível nacional e internacional né tá recado para o doutor popó julio do blé copó plano de saúde tá bom em dias pago de pago a 26 anos é é tá bom então paga um paga mais pago mais novo tá não tem tem quarto tem tem apartamento tem tudo isso aí paga bem o plano de saúde aí não deixa atrasar sua mulher já tá levando um balde de gelo eu vi eu vi que ela cuida de você que ela foi aí se eu virei fã dela com todo carinho ela vai falar porque velho eu gostei da da do 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 temperamento dela 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 ela 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 em vez de torcer por você tava torcendo para mim entendeu que sua mulher torce para você sua mulher torce para mim que eu vi entendeu por ela você vai tomar um pau eu vou te pegar não prepara aí o plano de saúde que o pau vai ser grande na tua boca pau na boca galera galera olha só vocês aí que me seguem tá segue sigam o popó também tá a galera que me segue também olha o nosso dublê o mamar também a parte do isso que sou que vou mamar mamar brito aí eu sei que é metido a galã aí ó siga ele tá siga o mamar aí ó só gente boa a gente vai fazer tamo junto